Hoje a gente vai bater um papo sobre esse carinha brabíssimo aqui. Pra quem não tá ligado, eu tô falando o Gamesur G8 Galileu. Na minha humilde opinião, esse é o melhor gamepad pra você ter uma experiência mais premium na hora de jogar no seu smartphone. Ele possui analógicos customizáveis, tem botões extras na parte de trás que você pode programar em praticamente qualquer situação. É um gamepad que tem um precinho um pouco elevado, mas recursos muito diferenciados, que fazem a gente pensar, será que esse gamepad realmente vale a pena? Eu tô testando o Gamesur G8 Galileu há mais ou menos um mês e meio, tenho bastante coisa pra te contar. Deixa o seu like e se inscreve se tu for novo aqui no nosso canal, porque hoje eu trago uma análise bem rápida e direta pra você saber se esse gamepad vale ou não vale a pena. Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e eu quero começar trocando uma ideia com vocês sobre o design do Gamesur G8 Galileu. Esse é um ponto muito surpreendente, eu já testei vários gamepads desse estilo aqui no canal, vocês podem ver que a gente tem review do Gamesur X2, do Gamesur X2 Pro, e o G8 Galileu tem claramente um acabamento muito superior. Logo de cara você percebe que o design e os botões de ação dele estão no padrão do Xbox, ou seja, ali no lado direito você vai encontrar a B, X e Y, só que com uma corzinha um pouco diferente, mais na pegada da nova identidade visual da Gamesur. A gente tem esse padrão de cor aqui, bem diferente, com os botões roxo, meio lilás assim, enquanto o gamepad é mais sóbrio nessa cor cinza, que eu achei sensacional. A parte onde você encaixa o seu celular tem um acabamento completamente emborrachado, o celular fica super seguro, o conector Type-C dele tem uma espécie de molinha ali, você consegue direcionar ele para praticamente qualquer lado, justamente para não quebrar e também para não forçar o seu celular. A gente tem um grip muito bom nas laterais do controle também. Tu pode encaixar aqui um celular de até 18 centímetros de altura, o que é muita coisa. Qualquer smartphone da atualidade vai ser compatível com o Gamesur G8 Galileu, mesmo que você tenha um celular gigantesco, o peso dele é de aproximadamente 250 gramas, 251,3 para ser mais exato. Assim que você encaixa o celular, os LEDs do controle já acendem, mas assim, são LEDs bem simples, que vão ficar iluminando o botão da Gamesur, que tem a função do botão Home do Xbox, além de um pequeno indicador também de LED no lado esquerdo, na parte inferior, que pode mudar de cor de acordo com o modo que você vai utilizar o Gamepad aí no seu smartphone. A gente também tem uma ergonomia muito boa, os botões extras aqui na parte de trás tem uma pegada super legal, só que o ponto diferenciado mesmo é que nós temos aqui analógicos com sensores RAW, e o que mais me agrada aqui é que você pode trocar os analógicos para vários estilos que vêm na própria caixa da Gamesur. Você não tem que ficar gastando a mais, fazendo mais um pedido aí para importar e trocar os seus analógicos. inclusive, eles são compatíveis com outros controles mais recentes da Gamesur, como por exemplo, o G7 e o G7 SE. A gente tem basicamente três formatos, né? Um mais convexo, um outro, digamos que mais tradicional, só que um pouquinho mais alto, e um terceiro que eu achei muito diferente, ele é bem pequenininho, lembra aquele analógico que a gente vai encontrar nos Joy-Cons, sabe? do Switch, é um analógico bem inferiorzinho, interessante para você que quer ali um gatilho, quer dizer, gatilho não, né? Você quer um analógico, digamos assim, mais rápido, mas o legal é que se você tem três opções, tu pode alternar entre elas e escolher qual que te agrada mais, pode utilizar um maior no lado esquerdo e um menor no lado direito, então isso daí é bem tranquilo. E por falar em jogar, vamos entender um pouquinho como que esse GamePad funciona. Rapaziada, eu preciso deixar bem claro para vocês que nós estamos falando de um controle com conexão USB Type-C, ou seja, ele vai ser compatível com qualquer smartphone Android, ele vai ser compatível com iPhones da nova geração, que já vem com Type-C, se for um iPhone mais antigo, digamos assim, né? Não dá para chamar de antigo, mas um iPhone que não tem a Type-C, não tem muito para onde correr, porque não dá para você encaixar um adaptador, por exemplo. Só que o ponto legal mesmo é que esse GamePad é completamente plug-and-play. Você vai encaixar o seu smartphone e pronto, ele já está conectado, ele meio que vai ser reconhecido quase que como um teclado no seu celular, então você vai utilizar ele para qualquer coisa, inclusive, sei lá, você quer navegar pelo GamePad sem estar dentro de um jogo, você pode fazer isso. A gente encontra três modos de funcionamento para alternar entre eles, tu aperta os botões de visão e menu por mais ou menos uns dois, três segundos. O modo principal, que é o modo Android, tem ali o ledzinho na cor verde, se você apertar os dois botões, tu vai alternar no modo G-Touch, que vai ter a cor azul e que serve para você mapear os botões pelo aplicativo da GameSir. O app é bem completo, mas eu vou fazer um resumão para vocês de como ele funciona. Você pode mapear a tela do seu celular e converter comandos de tela, digamos assim, você vai converter essas ações para os botões físicos do seu GamePad. Isso é muito legal porque tem alguns games que não vão ser reconhecidos nativamente. Por exemplo, se você vai jogar o xCloud, é só conectar que o GamePad já funciona perfeito, sem qualquer delay, até porque o GamePad só funciona via Type-C. Ele não tem Bluetooth, por exemplo, ele não tem, sei lá, uma conexão wireless de 2.4 GHz, igual a gente encontra em outros GamePads. Mas ao mesmo tempo, se você quiser jogar um Call of Duty Mobile, por exemplo, ele não vai aceitar os comandos automaticamente. Só que se você trocar o GamePad para o modo G-Touch e fazer o mapeamento direitinho, você consegue jogar o Call of Duty Mobile sem o menor problema. Inclusive, o aplicativo salva cada jogo com um preset específico, justamente porque os comandos que você vai usar o Call of Duty não são comandos que você vai utilizar em outros jogos. Mas eu só mapeei aqui para jogar Call of Duty, porque geralmente é o jogo que eu mais jogo nesse modo de mapeamento. A gente ainda tem um terceiro modo que remete ao PlayStation, né? GameSir chama de PS, ele vai ficar com LED na cor branca e ele serve para você utilizar aquele Remote Play do PlayStation. Eu não tenho o PlayStation aqui, então não consigo testar e mostrar para vocês, mas se você quiser utilizar nesse modo, você pode jogar com o GameSir G8 Galileu sem o menor problema. Vale ressaltar que o G8 Galileu tem alguns pontos super diferenciados que vão influenciar completamente na hora de você escolher comprar ou não esse GamePad. Primeiramente, na parte inferior, a gente vai encontrar uma conexão Type-C e uma conexão de 3.5mm. O Type-C, pessoal, serve para você carregar o seu smartphone enquanto joga. Agora, uma coisa que eu achei muito legal é que esse conector de 3.5mm, ele é um conector híbrido, ou seja, se você conectar aqui um headset que vai ter ali fone e microfone, ele vai funcionar de boa. Você pode jogar aí online com seus amigos, abrir uma chamada no Discord, por exemplo, e ficar usando o seu fone conectado aqui, mesmo se o seu smartphone não tiver uma conexão de fone. Isso é um negócio sensacional. Vocês sabem que hoje a maioria dos celulares não vem com essa conexão e você vai ter, digamos que, essa separação entre o Type-C e o fone de ouvido através do G8 Galileu. Outro ponto que vale ressaltar é que a gente vai ter LB e RB de microswitch, ou seja, são aqueles botões que você aperta uma vez para dar o comando. Eles não vão ser magnéticos, ou às vezes o pessoal também fala analógico, né? Então você pode apertar com precisão esses gatilhos de baixo, mas você não consegue fazer isso nos aqui de cima. Eu achei o barulhinho deles também super gostoso, escuta só. Tá vendo? Ele tem um somzinho legal, é um pouco diferente do som padrão do Xbox e do Playstation. Esses botões aqui de baixo são completamente programáveis, porém no xCloud eu não consegui programar eles, tá? Eu fui nas configurações de controle do Forza, por exemplo, e apertei esses botões aqui, mas não apareceu nada ali como configuração, ou como opção para eu acionar. Porém, se você tiver um jogo ali com reconhecimento automático, né? Digamos, tu abriu Fortnite, que é só encaixar, o controle já funciona. Você consegue ir nas configurações de controles e atribuir funções para esses botões aqui. Para a gente finalizar, tem uma coisa que algumas pessoas têm pedido para a gente em análise de gamepads, né? Que são testes de analógicos e de polling rate. Eu consegui testar os analógicos utilizando o aplicativo Gamepad Tester. Vocês podem ver aí que o resultado é bem legal. Eles são muito precisos, completamente circulares, não fica ali nenhuma zona morta quando você bate, digamos que, no ponto máximo dos analógicos. Todos os botões ali têm uma precisão muito legal. Os gatilhos de trás também são super precisos. Eu só não encontrei um aplicativo para fazer o teste de polling rate. Então, eu pesquisei por alguns resultados para o Game Surge 8 Galileu na internet. E o que eu encontrei está na tela aí para vocês. Ele entrega, em média, 116.45 Hz e 8.60 ms de delay. O que é um resultado muito legal. É um delay baixíssimo. Ou seja, você não vai perceber isso em qualquer situação de gameplay. Principalmente porque ele é um gamepad voltado para você utilizar no smartphone, né? Então, é um resultado, assim, muito bom. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tu não vai ter problemas com o Game Surge 8 Galileu. Eu juro para vocês que eu não queria chegar nesse ponto, mas vamos falar de preço. Pessoal, esse talvez seja o maior problema desse gamepad aqui. A gente tem aqui um gamepad sensacional. Ele, com certeza, está aprovado. Eu recomendo ele para todo mundo. Só que esse gamepad custa mais de 50 dólares. Ou seja, para você importar ele pelo AliExpress, tu paga 92% de imposto. Então, pelo AliExpress, não vale a pena. Ele vai sair algo em torno de 550, 570 reais. Porém, você consegue comprar ele na Amazon. O preço oficial é de 499 reais. Mas calma, 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 porque tem cupom. A gente tem um cupom de 15% de desconto, que eu vou deixar na descrição. Ele vai sair a menos de 425 reais para você comprar na Amazon. É uma compra internacional. E ela já possui os impostos incluídos. Se você for taxado quando o produto chegar no Brasil, tu entra no chat da Amazon, porque você vai pagar a taxa e eles vão fazer o reembolso para você. A gente também encontra alguns anúncios em torno de 350, 360 reais no AliExpress, onde esse gamepad está fora do remesso a conforme. E aí você pode mandar uma mensagem para o vendedor, perguntar quanto que ele declara, pedir para ele declarar, por exemplo, um valor bem baixinho, 8 dólares, 12 dólares, porque o produto vai chegar no Brasil, vai ser taxado com certeza, só que ele vai ser taxado em cima do valor declarado e a chance de você pagar um imposto é alta. Porém, esse imposto deve ter um valor bem baixinho, talvez 30, 40 reais. Ainda assim, é um negócio um pouco complicado. A opção mais interessante hoje é você pegar na Amazon ou pegar no site oficial da Gamesurf. Porém, lá a gente tem a mesma situação. Ele está fora do remesso a conforme e, por consequência, quando o produto chegar no Brasil, tem uma grande chance do produto ser taxado. Ah, Rafinha, o amigo do tio do meu primo comprou um no Natal do ano passado e o dele passou sem taxa. Cara, parabéns para ele, que bom que isso aconteceu, mas eu não posso falar para vocês comprarem assim, porque se você comprar e tomar uma taxa muito gorda, você vai querer vir aqui me xingar. E eu não sou responsável por isso. Então, saiba que se você comprar fora do remesso a conforme, o produto muito provavelmente vai ser taxado. Uma última opção que pode ser interessante para você que gostou do Gamepad, mas não tem pressa para comprar ele agora, é ficar atento nas próximas promoções aí, tanto do AliExpress como da própria Amazon, porque esse Gamepad aqui já apareceu por R$400,00 em promoção na Amazon, já com os impostos incluídos. E eu acredito que daqui a alguns meses, quando a GameSir lançar novos Gamepads, ela pode cair um pouquinho o preço dele para algo em torno de R$50,00, ou talvez um pouquinho mais do que isso. Mas aí, quando juntarem os descontos de cupom, de moedas, aquela coisa toda que vocês já conhecem, ele pode sair a algo em torno de R$50,00, aí você vai só pagar ali os 20% de CMS, e ele vai sair por um precinho também um pouco mais interessante. Mas isso daí é algo mais pensando a longo prazo, porque por agora o preço dele é um pouquinho salgado, não que o Gamepad não valha a pena, mas assim, pode ser mais interessante você procurar por Gamepads um pouco mais baratos dessa marca, como por exemplo, o X2 Pro, que você ainda paga menos de R$50,00, e também é um Gamepad sensacional. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se tu ficou com alguma dúvida sobre esse Gamepad, comenta aqui embaixo, que isso vai ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!